E em Teoflotone, grande parte do comércio fechada também faz as ruas ficarem desertas. Muita gente foi para os litorais ou lotaram os clubes. As duas principais vias do centro de Teoflotone no Carnaval ficam vazias. Nem parece que em dias normais mais de 4 mil veículos circulam nelas. Por estar a cerca de 4 a 6 horas de distância das praias do sul da Bahia Norte do Espírito Santo, parte da população de Teoflotone prefere passar o Carnaval na folia, no litoral. Mas há quem prefira também a paz, a tranquilidade, o descanso, aquele protocolo social da boa conversa, inclusive livre do celular. Para a psicóloga Soraya ir ao clube com a família, longe da folia melhora os laços entre parentes. Como psicóloga eu acho que é muito interessante estar aqui e junto da minha família, a Bia, o Rodrigo e colocar o papo em dia. Rodrigues aproveita a descontração no clube para recarregar as energias para o resto do ano. A presença da família é essencial para isso. É muito importante que a gente esteja nesse momento, que a gente tira para descanso das nossas atividades, recompôs as nossas energias para a frente do ano. Dá para recarregar para o ano inteiro? Com toda certeza. A criançada se diverte com brincadeiras na piscina. Lucas trocou estudos de educação física pelo clube. Uma escolha perfeita para fugir do Carnaval barulhento no litoral. Eu gosto mais de estar na praia e tal. Mas assim, para quem gosta de piscina igual eu, é melhor. E também para quem não viajou, né? Diversos ambientes para distração e bem perto de casa. Essa combinação de atrativos fez a diretoria do clube apostar na oferta de lazer para quem fica na cidade no Carnaval. Graças a Deus atingiu todos os objetivos aí. A gente esperava um número de pessoas grande, consideravelmente grande. Graças a Deus essa expectativa foi alcançada. Nós tivemos um ingresso de muitos convidados, muitos sócios novos que começaram a associar ao clube aí. E graças a Deus foi um Carnaval tranquilo, um Carnaval que a gente conseguiu fazer um belo trabalho. Com uma equipe em conjunto, trabalhando para que fosse essa maravilha que a gente teve aí hoje.